Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e a colônia está prosperando. Bom, estou quase finalizando a pesquisa de eletricidade, então o que eu vou fazer? Depois já vou pesquisar a pasta de nutrientes para esses caras pararem de ficar perdendo tempo cozinhando. Vou deixar a cozinha montada, mas só com... Vou dar preferência para a pasta de nutrientes. Vou deixar a comida boa guardada para emergências. Então, para isso, eu quero montar uma área aqui. Vamos acelerar. Acelerar. Montar uma área aqui. Mais ou menos até aqui no plaste aço aqui. Essa área aqui, mais ou menos. Vou colocar uma porta aqui. E outra porta aqui. Vai ser minha... Vou dar uma segurada no calor aqui. Esse tumbo aqui. Não está treinando ele. Apareceu outro, só porque eu estava falando. Ficar perto dessa comida e vai acabar apodrecendo. Beleza, está construindo. Porra, apareceu dois. Por que não está treinando? Domesticar. Artemis. Ah, habilidade com animais nove. Eita! Não, espera aí. Não precisa ter abrido. Porque ele já... Ele já é meu, pô. Por aqui eu consigo ver mais fácil. Animais dez. Lennon. Ah, nenhum alimento utilizável. Lennon domesticar. Vou ter que liberar esse bicho aqui então. É... Ah, está certo. Ele está podendo ir comer. Só que ele vai acabar ficando selvagem de novo. Mete bronca na pesquisa aí, Murilão. Vou deixar mais um quarto preparado. Quanto de madeira eu tenho? Mil seiscentos e quinze. Um quarto preparado. A caminha. Vamos expandir, vamos expandir. Mesa de canto. Cômoda. Três vasos. Uma latrina. Um balde de lavar. Opa! Pô, com um monte de psíquico. Aqui já está atrelado. Ó, aqui não está. Hum... O oficial. Chamada... Chamada Lady. Ih, caramba. Dois aldeões. Três artilheiros mercenários. Um granadeiro. Sete guardas da cidade. E um vereador. Esse granadeiro aí pode me lascar, hein? Eu estou precisando de arma. Eu vou oferecer segurança. Oito de medicina. Tá bom. Seis de plantar. Tá ótimo. Não faz trabalho simples. Não tem problema. Ih, é doente. Hum... Vamos lá. Onde ele está indo? Ok, vamos lá dar uma olhada nessa invasão aqui. Metranca. 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 Doze... Ô, louco! É o louco, bicho! Vamos ter que tomar cuidado com esse granadeiro aí, hein? Tá, vamos tentar fazer uma emboscada aqui para esses caras. Vou ir para cá. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade para eu não me lascar. Caramba, o granadeiro não veio na frente. Cadê ele? Cadê o cara da granada? Ah, tá aqui o Patterson. Tô chamando só atenção, só deles. Ambo Jackson é lento. Eu vou tentar fazer eles fugirem. Ele vai tacar granada nas paredes, não tem jeito. Batiou fogo lá. Olha, os caras tão espertos. Ih, caramba, o Jackson. Ah, os caras não desistiram ainda. Aí. Aí, beleza. Largou a granada ali, ó. Quero, quero, quero. Quero tudo. Quero tudo as armas. Tem que salvar o Jackson. Vai lá, Murilão. E a Lady acabou de entrar. É médica também. Rodador. E não vai pesquisar, não. Esses aí são seus trabalhos. Pouso 1. Quebraram a minha porta. Vou morrer, mano. Vai. Ai. Acertou. O próprio amigo. Você tem arma? Mano, vocês tão se acertando. Fogo. Vai estar a temperatura aqui dentro. Eita. 220 graus. Apaga, apaga, apaga. 300 e cacetada de grau. 300 e cacetada de grau. Vou manter essa porta aberta. E essa também. O cara aqui tem roupa. Todo mundo se machucou um pouquinho. Um pouquinho. Não. Artemis tá... Saiu incólume. Deu bom. Deu muito bom. Tem madeira pra repostar essas armadilhas. Tenho bastante madeira. Pesquisa vai que vai. E aí, vamos... E aí, Murilão? Como é que tá o Jackson? Viralizar o tratamento, né? Quem mais? Tá muito doado. Ué. Morte em 20 horas. Caramba, tem um monte de gente machucada. Priorizar o tratamento. Priorizar o tratamento. E você, Murilo? Como é que você tá? Tá de boa. Só precisa se alimentar. Aí, boa. Deu bom. Só começar a recolher as armas. Deu muito bom isso aqui. Pode comer, Murilo. Eita, começou a apodrecer a comida. E aí, Murilo? Murilo tá com 68 anos já, mano. O Jackson se curou e vamos acelerar. Boa. Juliana já se curou. E essa pesquisa aí, sai ou não sai? Ela mesmo precisava se curar. Pra queimar o corpo, pô. Remover isso aqui. Remover aqui também. Por que que não tá queimando o corpo? Ó. Queimou o lixo ali. Eu vi, hein. Por que que só tá queimando de vez em quando? Demar corpo sempre. Aí, beleza. Boa. Chegou dando um anticolveiro. Pagando triste o Jackson. Pode fechar as portas de novo. E aí, esse arroz sai ou não sai? E aí, esse arroz sai ou não sai? Tá responsável pela limpeza da casa, hein? Tá? Vamos dar uma arma pra cada? Equipar. Equipar. Juliana. Equipar. K47. Jackson por enquanto não. Nathan. Equipar. Lennon. Equipar. Já tá equipado. Já tá equipado. E a Lady. Acabou de chegar. Equipo. Nave Psíquica. Ih, rapaz. Se eu não me engano daqui sai... Sai mecanoide, né? Espera aí que tem um lutador que se arma de longo alcance. O Murilo. O Murilo não curte. Essa nave Psíquica aí vai me zoar, né? Começou a sair um... Todo mundo se curou. Vou fazer uma força-tarefa aqui. É só o pessoal descansar. Eita, falar em força-tarefa, comida. Vida. Vida selvagem. Vou matar umas alpacas. Tem múfalo? Não tem múfalo. Matar umas alpacas pra... Fazer um troco. Vou ter que ir lá naquela nave Psíquica lá. E aí, cadê o rango? Porra, só porque eu falei. A nave Psíquica tá zoando todo mundo, né? Quanto é que ela tá atirando? Menos 12. Vamos lá, meu povo. Não, não chega tão perto assim. Aqui vai. Já que isso é lento, hein? O bicho miserável de forte. O bicho miserável de forte. Pede aí, Jackson. Vai pra casa. Opa! Saiu uns troço bom aí. Só que... Vou resgatar o Artemis. E vocês... Some daí. Já cura o Jackson já. Já cura o Jackson já. Aí, boa. Deu bom, deu bom, deu bom. Deve ter ficado um pouco mais longe, né? Mas... Gafanhoto. Isso é mecanoide? Eu não sei. É mecanoide, né? É mecanoide. Um pedaço de metal ali. Mas tá bom. Deu bastante componente. Eu vou precisar. No final das contas... Deu tudo certo. Aí, começou a sair um arroz aí, mano. É o Lennon, né? Que pode... Ué? Ih, ficou selvagem de novo. Caramba. Perdi o bicho. Putz, mano. Deu ruim. Vou tentar... Domesticar de novo. Comerciantes. Artemis. Vamos lá. Artemis tem 11 de social. Vamos ver o que você tem de bom. Finalizar o episódio. Hum... Eles compram medicina. Mas eles compram um monte de tranqueira que eu tenho. Ó. Compre a veste tribal. Aqui. Calça de pano. Granada não. Granada é... Granada é do pai. Faca de Jade... Não. Posso comprar dele. Nada de interessante esse cidadão aqui. Tá bom. E a pesquisa. Vai ou não vai? Artemis. Matavás. Jackson. As camas. Tá tudo certo. Tentando domesticar esse bicho aí. Mas ele tá guardado. O Juliano tá focado na pesquisa, né? O Juliano tá focado na pesquisa, né? Ah, é o Jackson que pesquisa. Ele tá machucado. Vixe. Os caras tão se pegando. Isso porque eles tão contentes, né? Medicina acabou. Juliano é a inspiração de artista. Juliano não é fraca não, mano. Ela é polivalente. Bom, sei que eu consegui terminar a pesquisa de eletricidade nesse episódio, mas... Parece que não deu não. Bom. A gente curtiu no próximo episódio então, né? Mas deu bom. Conseguimos arma pra todo mundo. Agora eu tenho granada. Eu ia ter que ficar granada lá, né? No mecanoide. Eu ia até arregaçado se eu fosse de granada. Ah, vou fazer o quê? Vivendo e aprendendo. Vamos só ver o que é essa cá. Precisa de carga. Psicoide. Quero. Oh, mano. Ele veio. Tchau. 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 Esgata o cara lá, Murilo. E aí? Que é o que que eu falo desse bicho? Trato dele? Não vou tratar, mano. Vou matar logo. Viração de artista, dois artistas, a gente vai dar velocidade aqui pra gente finalizar o episódio, tudo certo com ele, estão se tratando, aqui tá tudo certo, onde você vai com esse bicho, Juliana? Onde você vai com esse bicho, Juliana? O que esse monte de bicho tá fazendo aqui? Quem tá responsável por esquartejar esses bichos? Só o Natan. Ajuda ele já. Bom, é isso aí. Finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu e falou. É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.